Música Música Silma descobriu que era portadora do vírus HIV aos 18 anos. Ela conta que teve apoio da família, mas mesmo assim se sentiu muito sozinha. Na época minha tia fez um bolo de aniversário para mim, achando que eu fosse morrer no mês seguinte, quando eles descobriram que eu estava com HIV. E assim, eles não se separaram de mim, mas eu senti uma certa distância. Desde 1992, Silma mora na Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista, que presta assistência a portadores do vírus HIV e seus familiares. A gente fala que a falha é a grande família, né? Então aqui eles realizam aquilo que eles nunca realizaram, casamento. A gente casa, faz casamento, os casamentos aqui são lindos. Eu mesmo faço os casamentos. O sonho delas é vestir de noiva, a gente consegue o vestir de noiva. Aí umas querem entrar com o meu marido, ele bota a terno e entra com elas. O trabalho da instituição chamou a atenção dos servidores do Superior Tribunal de Justiça. Eles visitaram as famílias e levaram algo bem mais precioso do que bens materiais. Atenção, carinho e amor. É importante estar, assim, visitando a gente, porque ajuda na terapia mental, no convívio do dia a dia, sobre o preconceito. A importância dessas nossas ações do STJ Solidário é fazer com que os colaboradores do STJ, eles saiam um pouco da sua atividade, duas horas de atividades que eles deixam de exercer, para dar uma atenção maior para as pessoas carentes, para as pessoas que precisam de um carinho. O Brasil tem cerca de 670 mil casos registrados de AIDS, de acordo com o último boletim epidemiológico de 2012. Muitos já nascem com o vírus HIV. São crianças carentes, não só da vida, da situação financeira, como também dessa situação que eles estão aqui, doentes, mas do afeto mesmo, eles precisam de amor. E eu demorei a aprender isso, mas você distribuir amor, não tem dinheiro que pague. Quem quiser participar das visitações do Tribunal da Cidadania, pode se informar pelo e-mail stj.socioambiental.stj.jus.br ou pelos ramais 6781 ou 6206. Participe você também deste ato solidário e contribua para diminuir a discriminação. Naquele começo, o HIV era muito perigoso, era para todo mundo, era uma doença que não tinha cura, que pegava, que matava, ninguém sabia nada sobre o HIV. E hoje, hoje não, né? É uma doença tratável. É importante, né? Conhecer o nosso trabalho, né? Um trabalho que sem ajuda do governo, sem nenhum funcionário, todo o trabalho é feito por eles e as próprias sociedades se unindo e fazendo isso aqui. Isso é muito importante para mostrar que todos estão junto com a gente. E o Poder Judiciário é muito importante estar junto com a gente também. E aí Legenda Adriana Zanotto